Especial Missão Celan, adeus ao profeta da Amazônia, um mês após sua Páscoa. Neste número, no editorial Dom Miguel Cabreiros, obrigado Dom Cláudio. O Francisco da Amazônia, uma resenha do cardeal Pedro Barreto. Os povos originários, sua última causa. A liderança indígena Patrícia Galinga. Umis era um aliado e um irmão. E em Os Últimos, os Primeiros, a última mensagem do Papa Francisco ao cardeal Umis. Por uma igreja missionária em saída e sinodal. Missão Celan. Baixe sem custo em www.celan.org.